Eu, como pai, o meu orgulho é muito grande. A gente fica muito satisfeito e grato por ver hoje onde ele está. É muito bacana você ouvir seu filho falando que ele realizou um dos maiores sonhos da vida dele. A gente realiza junto com ele. O Matheus, desde criança, pequenininho, o Matheus não gostava de assistir desenho. O Matheus gostava de ver futebol. E quando ele começou no futebol, ele começou com cinco anos na escolinha de futsal. O Matheus sempre foi um garoto muito tranquilo. Voltado sempre para o esporte. O Matheus iniciou conosco aqui em 2005, na categoria sub-5. Iniciou jogando futsal com a gente. Ficou aqui conosco até os 13 anos de idade. Depois ele transferiu para o campo, jogar só site com o nosso outro professor Bruno, que foi essencial também na carreira dele. E o Matheus é um menino sempre tranquilo, um menino pacato. Sempre destacou na categoria que ele jogava. Jogava na linha, né, jogador de linha. Iniciou no futsal, depois foi para o campo. No campo jogava até na frente de atacante. Mas sempre participava no gol, né. Sempre estava ali agarrando, a gente precisava, ele agarrava. Eu era batilheiro, tenho troféu em casa, tenho medalha. E teve uma época que eu passei e perguntei para minha mãe, mãe, quero parar de jogar bola. Mas é porque eu gosto muito de jogar bola, gosto muito de goleiro. Mas o pessoal lá não tem treinador de goleiro e tal, acho que vou parar de jogar bola. A mãe dele cobrou o esporte, que ele não poderia abandonar o esporte. E ele pediu para ir para o gol, para não deixar de fazer o esporte. Ele falou, não, vamos continuar, vou conversar lá com o Fabrício, com o Nelsinho. E um belo dia a gente ia fazer uma competição na época do futsal. A gente convidou ele para estar jogando no gol, que a gente precisava de um goleiro. E ele destacava nos treinos, então a gente achou que ele tinha muito potencial para poder estar agarrando. Então a gente convidou ele para agarrar nessa competição. Então ele foi o destaque dessa competição. E aí ele nunca mais largou, sempre continuou agarrando e foi desenvolvendo a performance dele. Continuava sendo artilheiro no futsal também, mas agora no gol. E o que eu lembro do Philadelphia na minha infância era fomeade total no futebol. Só pensava nisso. Tinha os treinos na terça e quinta, que era sete horas da noite depois da escola, na parte da tarde. E era a diversão total. E hoje estamos aí, graças a Deus. Hoje o goleiro, a gente vê o futebol moderno, hoje o goleiro tem que saber jogar com os pés. E eu acho que através do futsal, que a gente trabalha muito esse passe, que o fundamento principal do futebol é o passe. Então a gente vê que o Matheus tem muito potencial. A gente fica muito satisfeito e grato por ver hoje onde ele está. E orgulhoso pela carreira dele. Pode ter certeza que nós aqui do Philadelphia, a gente foi o seu instrutor, o seu professor, a gente torce muito para você. E que Deus abençoe a sua carreira, que você tenha muito sucesso, que você tenha muito potencial. Saiba que você tem muito potencial e a gente está aqui na torcida por você. Um abraço e fique com Deus. Esse aqui é o Nelsin, né? Ele tem um carinho imenso por ele, é enorme. Logo, logo eu vou reencontrar ele. Jamei ele já aqui para casa para fazer um churrasco. O pessoal todo lá. E dar um abraço nele. Tenho muito carinho pelo Nelsin. Foi um cara que quando eu comecei no futsal, lá no Fladélfia, ele era o meu instrutor em tudo. Então, foi um cara que sempre me apoiou, sempre me falava qual era o caminho certo de seguir para poder chegar e estar aqui hoje. Eu venho de uma família que meu pai era louco com futebol. Eu sou doido com futebol. Aí na hora que você vê um filho seu realizando um, talvez o que seria um sonho seu, e isso, você chora. A emoção não tem preço para quem gosta de esporte, para quem acompanhou aquela coisinha pequena crescendo. E se transformar no que está virando é de uma emoção muito grande. Agora bobeou a defesa do Atlético, está saindo na cara do gol. Aí o jogador do Tom Bense é pênalti. Pênalti para o Tom Bense. E está dando vermelho ali para o Everson. O árbitro Wanderson Alves está dando o cartão vermelho para o Everson. Vamos lá, Matheus Mendes, vamos lá. Vai caminhando devagar para a bola, o que é que é que correu? Bateu o Mendes! Mendes de novo! Defendeu o Matheus Mendes! O goleirão atlanticano, nossa cria, revelado nas categorias de base do galo. Naquela ocasião específica, eu liguei para ele logo em seguida. Ele me retornou a ligação e me retornou assim, muito feliz. Se sentindo assim, o melhor cara do mundo. E eu também me senti. Falei, porra, eu sou o pai do melhor cara do mundo. É muito bacana você ouvir seu filho te ligando e falando que ele realizou um dos maiores sonhos da vida dele. A gente realiza junto com ele. É um pai fora do normal. Eu tenho uma neta maravilhosa, a Bela. Ele é um marido carinhoso. Ele é um pai extremamente carinhoso. Principalmente que tem filha e mulher. Então ele trata a Bela numa fineza, numa... Nó! A pão de ló! Eu fico mandando foto dela. Ela sempre está ali junto, querendo ver ela todo dia. E ela ama ele também. Ela fala, meu vovô Marco, é isso, aquilo. É sensacional esse vínculo. Apesar de novo, ele já é voo já. E eu também tenho o irmão, que é tio da Bela, né? Que é da idade da Bela. E virou um ciclo ali, um vínculo muito legal. Então vamos lá, filho. Primeira coisa, o pai dizer que te ama. Muito. Tá? Você é meu primeiro filho. É aquele pra quem eu zelei todos os cuidados necessários. Aquele moleque que eu tentei blindar a vida inteira para que se transformasse num homem. Você se transformou nesse homem. A admiração que eu tenho por você é muito grande. Muito grande. Você me deu uma neta maravilhosa. Você me faz, assim, da minha vida uma coisa muito bacana. Não só você, seus irmãos também. Eu só tenho a agradecer a Deus por você ter caído na minha vida. Ele ter me dado a oportunidade de criar você. E fazer tudo o que está acontecendo hoje para o seu bem, para o meu bem. e eu te amo demais, velho. Demais mesmo. Que você tenha muita saúde. Muita saúde. E o resto você consegue. Bacana. Nós estamos aqui sempre. Mesmo longe e perto ao mesmo tempo. Mas é isso, filho. Pai te ama do fundo do coração. Um forte beijo para você. E fico com Deus. Meu pai não tem o que falar, né? É um cara que não tem nem palavras, né? Um cara que eu amo demais. Que eu sei que ele, apesar de longe, está sempre comigo. E apesar deles estarem longe, né? Ele e minha mãe hoje não terem um vínculo de relacionamento juntos. Porém, os dois são... Acho que a peça fundamental hoje para mim estar aqui hoje são os dois. E aí E aí E aí Amém.